Você já teve um daqueles dias em que tudo parece dar errado? Pois é, eu também. Estava vivendo um desses momentos até que algo mudou completamente o rumo do meu dia. E de forma quase mágica. Tudo graças a uma técnica super simples que leva apenas 30 segundos. Não, não é exagero. Imagine só. Em poucos segundos minha energia mudou, minha mentalidade se transformou, e as coisas começaram a dar certo. É sobre isso que vamos falar hoje. Uma oração poderosa que não só melhora seu dia, mas pode ser o ponto de virada na sua vida. Quer saber como? Vamos nessa. Agora você deve estar se perguntando. O que há de tão especial nessa técnica de 30 segundos? Bem, o segredo está em algo que existe há séculos, mas que poucas pessoas realmente entendem ou aplicam de forma eficaz. Estamos falando da famosa lei da atração, mas com um toque especial. Aqui entra a sabedoria de Charles Fillmore, um dos grandes nomes do movimento do novo pensamento. Ele desenvolveu uma oração que é capaz de mexer com as engrenagens mais profundas da sua mente. Mas calma, isso não tem nada a ver com religião no sentido tradicional. É sobre reprogramar sua mente para o sucesso. Imagine sua mente como um software que precisa de uma atualização. Essa oração funciona exatamente como um update, ajudando você a substituir pensamentos limitantes por crenças poderosas. E a melhor parte, você não precisa de anos de prática ou ferramentas complicadas, só da sua voz e 30 segundos do seu tempo. Você já ouviu a frase, mente sobre a matéria? Não é só um ditado bonito, é a pura verdade. Nossas crenças têm um impacto gigantesco na nossa realidade, mesmo que a gente nem perceba. Pense nisso. Sua mente é como um ímã, atraindo experiências que combinam com os seus pensamentos dominantes. Se você vive pensando que não é bom o suficiente, ou que nunca terá sucesso, adivinha? Essas crenças estão moldando sua realidade. Lembra da história de Jesus andando sobre as águas? Pedro acreditou que era possível e caminhou. Mas no momento em que a dúvida tomou conta, ele começou a afundar. Esse é o poder das crenças. E infelizmente muitos de nós carregamos crenças limitantes como não sou capaz ou não tenho sorte. Essas ideias estão literalmente sabotando o seu sucesso. Mas, aqui vai a boa notícia. Se os pensamentos negativos podem moldar sua realidade, os positivos também podem. Tudo começa com uma mudança na forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Agora que você entende o poder das crenças, vamos à técnica que pode mudar tudo. A oração de Charles Fillmore. Esta não é uma oração comum. Ela é uma ferramenta poderosa de reprogramação mental. Fillmore, um dos pioneiros do novo pensamento, sabia que nosso subconsciente é como o motor que move a nossa vida. Muitas vezes, ele funciona com crenças e padrões que nos limitam. A ideia é simples. Usar palavras específicas para atualizar seu subconsciente, como se estivesse instalando um novo software mental. O mais impressionante leva apenas 30 segundos. Sim, você ouviu certo. Em meio minuto, você pode começar a alinhar sua mente consciente e subconsciente. Isso significa que, ao invés de uma parte de você trabalhar contra seus objetivos, ambas começam a remar na mesma direção. Imagine-se em um barco, remando em direção ao seu destino dos sonhos. Você sente que está quase lá, mas algo parece errado. A correnteza está forte e você não consegue avançar. Aí você percebe. Um dos remos está preso, puxando na direção oposta. Esse é o tipo de conflito que acontece dentro da nossa mente quando o subconsciente está cheio de crenças limitantes. Você quer avançar, mas algo está te segurando. Foi exatamente isso que Charles Fillmore, um visionário do novo pensamento, descobriu. Ele percebeu que, para alcançar nossos objetivos, precisamos alinhar nossa mente consciente com o subconsciente. E como fazemos isso? Com palavras poderosas. Agora que você conhece a oração, vamos ao que realmente importa. Como colocá-la em prática? O segredo para qualquer mudança duradoura está na consistência. Aqui estão os passos simples para aplicar essa técnica no seu dia a dia. Primeiro, escolha um momento tranquilo, de preferência pela manhã, logo ao acordar. Esse é o melhor momento para definir o tom do seu dia. Segundo, recite com convicção. Não basta repetir as palavras mecanicamente. Sinta o poder de cada frase, como se estivesse se reprogramando por dentro. Terceiro, visualize seus objetivos. Enquanto você recita a oração, imagine sua vida mudando. Veja-se alcançando suas metas, vivendo com abundância e prosperidade. Quarto, crie uma rotina. Reserve esses 30 segundos todos os dias. Não tem desculpa para não fazer algo tão rápido e transformador. E o mais importante, acredite no processo. Essa oração é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta precisa ser usada corretamente. A consistência e a fé no que você está dizendo são as chaves para abrir novas portas. Aqui vai uma verdade importante. A oração é poderosa, mas ela não faz milagres sozinha. É como plantar uma semente. Você precisa regar, cuidar e, acima de tudo, acreditar que ela vai crescer. Isso significa tomar ação inspirada. Quando você começa a usar essa técnica, sua mentalidade muda. E com isso, novas oportunidades começam a aparecer. O que você vai fazer quando essas oportunidades surgirem? Vai se agarrar a elas ou deixar o medo e as dúvidas te segurarem? E mais, a paciência é fundamental. Às vezes, os resultados são rápidos, mas em outras, pode levar semanas ou meses. Não se preocupe se não vir mudanças imediatas. Pense em quantos anos você viveu com aquelas crenças limitantes. Agora é hora de reverter esse processo. E isso requer persistência. Então, aqui vai o segredo. Continue aplicando a técnica, mesmo quando os resultados parecerem pequenos. Cada passo que você dá está te levando mais perto dos seus objetivos. Persistir é o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Agora que você conhece a técnica, quero te lançar um desafio simples, mas transformador. Experimente essa oração por apenas sete dias. Dedique 30 segundos do seu dia a recitar essas palavras com toda a convicção que puder. Por que sete dias? Porque é tempo suficiente para começar a notar mudanças, sejam elas grandes ou pequenas. Pode ser uma mudança na sua forma de pensar, uma oportunidade inesperada ou até mesmo uma sensação de leveza e clareza mental. E aqui vai a melhor parte. Não precisa acreditar em mim. Quero que você teste por conta própria. No final dessa semana, volte aqui e me conte nos comentários o que mudou. Não importa se foi uma pequena melhora ou uma grande transformação, compartilhe sua experiência. Ah, e se você conhece alguém que está precisando de um empurrãozinho, compartilhe essa técnica com eles. Você pode acabar ajudando a transformar a vida de outra pessoa. Antes de finalizar, quero que você se lembre de uma coisa importante. Você tem o poder de transformar sua vida. Tudo começa com pequenas mudanças e a oração que compartilhamos hoje é o primeiro passo. Mas não pare por aqui. Se você achou esse conteúdo útil, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso não só nos ajuda a continuar trazendo mais dicas poderosas, como também garante que você não perca nenhum dos próximos vídeos. E se você quiser saber mais sobre a Lei da Atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site no primeiro comentário. E aí Amém.